Nós vamos conhecer o caninho, né Mauricião? Nossa, vamos ver os dogues, cara! Não, não, velho! Você vai colocar aquelas roupas, Julião? Eu quero, cara! Você quer que os cachorros te atacam? Eu quero! Você não trabalhava com cão, né? É isso! Trabalhei seis anos com pet, tosador. Renato Clariani, Júlio Balestrinho e o cameraman Mauricião, como é chamado, são uma referência no mundo fitness e dessa vez foram conhecer os cães da polícia e passar alguns conhecimentos sobre a saúde para melhorar a performance física do batalhão. Júlio Balestrinho, pra quem não conhece, é um apaixonado por animais e já trabalhou num pet shop. Ele ficou muito empolgado pra figurar pros cães da polícia. Mas o Renato Clariani não quis levar mordida. Será que ele tinha passado creme nos braços e ficou com medo da roupa escorregar? É brincadeira, Renato, desculpa aí. Quem conhece ele sabe do que eu tô falando. Vou deixar o link do vídeo completo na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Nós já fizemos esse trabalho algumas vezes, Major. Nosso objetivo é trazer um pouco de informação técnica pra corporação pra que eles, através de mudanças de hábitos, atividade física, reduza o nível de estresse, o nível de ansiedade e melhore também a performance física deles, né? Porque nós estamos falando da polícia militar, então a performance física é muito importante. Então nós preparamos um conteúdo que envolve treinamento, nutrição, metabolismo, pra que através de pequenas mudanças que os oficiais venham a fazer ou que a corporação venha a fazer, essas pequenas mudanças gerem grandes resultados. Primeiramente na vida pessoal do policial militar e também na performance do trabalho dele. Então isso foi muito bom pros outros batalhões que nós já fizemos. Nós já fizemos em Humaitá, nós fizemos na escola de formação de educação física, nós já fizemos em outras operações. E eu tenho certeza que vai ser muito bom aqui pro teu batalhão. E vai ser, major, uma oportunidade pra nós também mostrarmos pros inscritos do canal o trabalho lindo que é feito aqui no Batalhão do Canil. Nós já fizemos isso em outros batalhões. Eu acho que o último vídeo que nós fizemos de Humaitá deve estar com 1.4, 1.5 milhões de pessoas já assistiram. E é uma forma linda de mostrar pro jovem, que um dia pensa em se tornar um policial militar, que profissão linda que é, e pra população, como há por trás de uma ação todo um treinamento, toda uma estratégia, toda uma técnica, tudo que envolve a melhora da performance dos policiais numa operação. Então é muito legal. É uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouco o trabalho exaustivo do policial de treinar, treinar, treinar pra atingir uma excelência numa operação. É isso, major. Eu agradeço mais uma vez. A nossa atividade aqui, peculiar do Canil, ela precisa bastante disso. Vocês vão ver a forma que a gente trabalha aqui. O policial militar, ele tá 90% do tempo desembarcado, andando com equipamento pesado, com armamento pesado, né? Então a nossa forma de atuar aqui depende bastante dessa parte do desempenho físico aí. E o físico do treinamento também, né? Porque como é um trabalho, geralmente a ação do Canil envolve algumas situações, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Algumas situações de perigo, né? Porque quando, de perigo, de tumulto, essas coisas, então tem que ter um treinamento muito específico. Isso é muito bom. E esse treinamento, ele tem um plus ainda. Eu acho que aqui das unidades da Polícia Militar, quem mais tem que se preocupar somos nós. Além da questão operacional que você tá citando, tem um cão. E pra colocar esse bichinho na rua, dá trabalho. Exatamente. Então, são dois treinamentos completamente diferentes, entendeu? Uma é a questão operacional, do combate ao crime e tal, que todo policial tem que ter. E a inserção do cão com técnicas, treinamento, a confiança no trabalho dele. Ou seja, você treina ainda o cão por uma atividade específica. E treinado policial pra conduzir o cão. Então, são três treinamentos aqui. E é muito interessante, capitão, porque nós poderemos, nesse momento, mostrar um pouco pro pessoal, pro grande público, como esse trabalho é um trabalho muito técnico e que demanda também muita paciência. Ou seja, demanda tempo. Vai ser muito legal. Então, hoje nós temos duas alegrias. A alegria de dividir um pouco o nosso conhecimento com o batalhão e melhorar a performance física, melhorar a questão mental do policial pra que ele consiga encontrar formas de reduzir nível de estresse e tudo que envolve o trabalho. E ainda teremos a oportunidade de conhecer o trabalho incrível que vocês fazem. Muito obrigado. De verdade, capitão, oficiais, muito obrigado, major, por abrir aqui essa oportunidade. Nós estamos muito felizes, de verdade. Nós também. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu Deus, cara. Você tá ansioso, Júlio? Não, eu tô, cara. Eu quero ir lá, cara. Ver os dogs. É agora, hein? Será que eles vão deixar eu colocar aquele negócio no braço pros cachorros virem pra cima, cara? Será, Julião? Virem pro ataque? Será? Será que eu serei uma cobaia? Tenente. Vamos lá. Explica pra galera aqui do canal o que nós vamos aqui fazer de simulação pra apresentar o trabalho dos cachorros. Excelente. Nós vamos fazer uma simulação aqui de um ponto de faro de maconha e de cocaína nas malas que estão ali distribuídas, né? O nosso pessoal do gabinete de treinamento vai colocar o entorpecente em uma das malas sem o conhecimento do condutor do cão e vai colocar ele pra farejar a fim de que ele localize ela. Legal. Então seria uma varredura com vistas a entorpecentes. Posterior a isso, a gente vai fazer uma simulação de guarda e proteção pros nossos cães. Uma abordagem veicular aqui com a equipe embarcada na viatura. Fazendo um lançado com o cão, né? Que é quando o indivíduo que tá sendo abordado tentou empreender fuga da equipe e o cão vai lá pra fazer a contenção e mobilização dele. E posterior, uma retirada de um indivíduo que não cooperou em sair do veículo. A gente vai fazer um lançado com ele pela janela do veículo. Legal. E ao final dessa simulação aqui a gente convida você e o Júlia pra tomar uma mordida dos nossos cães aí pra sentir... Quero ver você, Renato. Eu quero ver você, Renato. Eu fui Júlia. Tenente, por favor. Poderia apresentar qual é o cão? Ali é um pastor belga malino. É o Tanque. É o Tanque? O condutor dele é o Soldado Bruno. Soldado Bruno, quantos anos tem o Tanque? Cinco anos. Cinco anos? Há quantos anos ele já é treinado já pra isso? Desde filhote. Desde filhote, já fez isso? Ele é brasileiro? Brasileiro. Porque tem uns aqui que não são brasileiros, né? Sim, tem alguns que vieram da Europa, né? Da Europa. O Tanque foi o... A gente tem aqui o nosso prêmio que é o K9 do ano, né? O ano passado ele foi o cão aqui do nosso batalhão que localizou a maior quantidade de drogas nas nossas operações. Teve alguma apreensão assim grande que ele fez parte? Quanto que foi, Bruno? Na última vez? Ele tem duas ocorrências grandes, né? Uma é uma tonelada e 90 quilos e a outra na comunidade Jardim Paraná, na Zona Norte. Ele participou da incursão? Isso. E tem outra ocorrência de uma tonelada e 317 quilos. Uau! O Tanque já fez muita coisa já. Duas toneladas. O Tanque é o Tanque. Não, o Tanque já fez muito já, então. O Tanque, ele... A especialidade dele é entorpecente. Ele é um cão de dupla função. Dupla função. Faro de drogas e proteção. Proteção. Legal. Porque existem também cães treinados para a parte de explosivos, não tem, Tenente? Temos também cães que fazem varreduras a fim de localizar explosivos. Legal. Mas, por uma questão operacional, a gente acaba dividindo o cão que faz o faro de explosivo não faz o faro de drogas. Sim. Por uma questão técnica, né? A proteção, os dois fazem? A proteção, nós temos cães que fazem ambas as funções, mas quando é um cão de explosivo, a gente tenta focar ele mais no faro de explosivo, mesmo porque o trabalho é um pouco mais delicado. Ele é mais difícil. Exato. E o outro cão que vai cooperar com a gente hoje com a explicação é o Buddy. Buddy. E o Buddy é o quê? Também é um pastor belga malinual, o condutor dele é o Soldado David. Soldado, quantos anos tem o Buddy? O Buddy tem quatro anos de idade, veio da República Tcheca. República Tcheca? O Buddy é europeu. E a especialidade dele é o treinamento dele? É dupla função, faro de drogas e proteção. E o Buddy também, a gente está fazendo um trabalho bastante intenso com ele na parte de intervenção tática para atuar em uma ocorrência com refém, com pessoa com propósito de suicida, um marginal embarricado. Ele ainda está em formação, mas é o cão que nós temos mais adiantado nessa modalidade. Uma pergunta, Tenente. Para as pessoas entenderem. Por que não é recomendado quando alguém vê um cão trabalhando, um cão em alguma região ali fazendo um trabalho, ir lá e tratá-lo como um pet, por exemplo? Ótimo. Nossos cães de trabalho, como o próprio nome diz, ele está lá focado no serviço que ele precisa executar. E quando algum indivíduo que se aproxima dele sem a doença do condutor, ou sem ele estar naquele momento um pouco mais descontraído e que ele está focado no trabalho que ele tem que fazer, ele acaba podendo ter, não é uma obrigatoriedade, mas alguns nossos cães ele pode apresentar um pouco de agressividade por estar sendo desfocado da função que ele precisa exercer. Então, se aproximar do cão não é um problema, mas tocar o cão ou desviar do que é a função que ele está fazendo naquele momento, é sempre necessário que o condutor seja ciente disso. Por isso que a gente evita que terceiros se aproximem do cão no momento que ele está executando o trabalho dele. E o soldado dele, ele é apegado em você porque você está acostumado a trabalhar com ele ou isso é com todos os cães? Não, isso é exatamente por isso. Ele é teu parceiro de trabalho? Ele é meu parceiro de serviço. Que legal. E aí acaba criando um vínculo que a gente fala o binômio canove, né? O homem, a relação homem-cão. Então ele tem um vínculo contigo? Tem um vínculo totalmente. Então, por exemplo, a afinidade que ele tem contigo é muito maior do que com o outro soldado, por exemplo? Sim, exatamente. Ele é literalmente teu parceiro? Meu parceiro. E acontece o mesmo contigo e ele ou teu parceiro? Para a vida toda. É mesmo? Teoricamente para a vida toda? Sim. Para a vida toda. Até ele se aposentar. E aí ele se aposenta e geralmente um da corporação fica com ele. E você, desde o começo ele foi treinado contigo, então? Foi treinado comigo e com um gabinete de treinamento. Caramba, que legal. Tem toda uma sinalização de um contexto, né? Então, quando o cachorro ele está sendo treinado nessa função ele entende esse contexto, esse cenário. Então, quando ele vê as malas dispostas dessa forma e ele põe senta, junto, senta e ele faz toda a comunicação gestual e aí ele dá o comando de procura e ele já sabe o que ele tem que fazer aqui e ele já sabe a recompensa dele que está ali em alguma dessas malas. Então, não é só o faro, há uma disposição para ser feita. Tudo a gente passa por um contexto e assim facilita o aprendizado do carro. Procura. É muito rápido, cara. Erramos, Julio. Nem olhou essa. Eu já sabia onde estava. O brinquedo e a interação com o condutor que é tudo que ele espera pelo trabalho. Na verdade, eles chegam aqui e parece que eles já estão mega excitados esperando a brincadeira. A gente vai mudar de posição só para ver se ele usou o nariz ou não, não é? Ele quer brincar. Aos. Não. Não. Vai na história das guerras, Renato. Eles tiveram um enfrentamento muito grande. o cachorro é quantas vezes mais potente do que o humano? Os cães têm cerca de 200 milhões de células olfativas enquanto os seres humanos 5 milhões. é imensurável. É imensurável. Sem contar que tem todo um trajeto de receptores que é maior do que o nosso sistema olfativo. Então ele tem um caminho todo que vai percorrendo onde ele tem os sinais que eles vão captando as moléculas de odores para identificar e jogar para o cérebro que é maior além das células que são muito mais. Então aqui... não tem contato com as drogas. Os cães não têm contato com as drogas só com o odor com o vapor de odor que sai. Então aqui... Uma coisa que uma vez eu vi alguém comentar que é uma coisa sem o menor sentido dizer isso. Três coisas que não tem o menor sentido que eu aqui visitei o canil e entendi. Primeiro sobre questões relacionadas a maus tratos. A gente vai mostrar um pouco o canil e vai ver o quanto... Aqui dentro tem um hospital veterinário aqui dentro. Aqui dentro tem um hospital veterinário. Se o cachorro por exemplo acordar com as fezes mole ele vai para o veterinário e o veterinário vem para atendê-lo para ver o que está acontecendo. Segundo o vínculo você viu o tamanho do vínculo que ele tem com o parceiro dele? Então ele tem uma relação de afeto de carinho uma relação de cumplicidade ali entre eles. Terceiro o cão ele não tem contato com a droga. Ele só está utilizando a característica olfativa dele para conseguir distinguir onde está. Mas ele não é treinado usando a droga inalando a droga não precisa disso. É importante ressaltar sobre isso imagina um cão de explosivo o cão ele vai ingerir explosivo porque ele é viciado igual as pessoas dizem? Não, não existe isso. O cão que busca pessoas sobre um odor específico eu pego o cheiro dele apresento o cachorro ele é viciado nele? Não, nunca nem viu nunca nem teve contato então não é isso. Ele simplesmente ele associa o odor que ele tem que buscar com a recompensa dele que é o brinquedo que ele mais gosta. Exatamente. Para ele tudo é uma grande brincadeira. o animal aqui ele está brincando ele não está trabalhando por mais que seja um trabalho que ele está sendo treinado para um trabalho então ele tem ele tem uma série de atividades treinamentos você pode ver um animal musculoso um animal forte ele está brincando forte? Meu Deus, cara pega aqui pelo amor de Deus o que ele quer brincar? Fala, bichão e ele vem, cara você tem que tirar uma foto com os dois cachorros de cada lado aqui primeiro vai simular uma abordagem onde o infrator da lei ele vai empreender fuga e aí vai ter que usar o cão para conter esse indivíduo cidadão desliga o veículo e desça com as mãos para cima venha para trás do veículo vire-se de costas entre nossos dedos sobre a cabeça e afaste as pernas vai para o chão vai para o chão vai para o chão vai para o chão e aí fez o algemamento e escolta até o guarda-preso da viatura o cachorro na mesma sintonia se ele tentar fugir e o tanque está doido para ajudar ele vai tentar pela janela aqui do passageiro agora nós vamos fazer um que ele não saiu do veículo ele não cooperou inicialmente com a abordagem imagina ele pulando a janela uma vez nossa depois a gente vai ele vai com o Júlio por exemplo ele morde o Júlio tranquilamente ele parou e isso vai passar caramba deixa ele morder o Júlio a gente vai doendo também né é deixa o Júlio morder o Júlio tá doido não ele falou que ele gosta deixa ele morder o Júlio só não pega na jugular o resto é tudo bem a gente precisa do Júlio ainda não tem problema é só mais dois eu já tenho alguns cidadão desliga o veículo desça com as boas para cima não vai descer não eu não vou descer coisa nenhuma eu não vou descer não não adianta vir aqui que eu não vou descer eu não vou descer daqui não não vou descer não vou sai do carro sai do carro agora é a hora que vai morder o Júlio exato que da hora exato se não vamos conservar né agora você põe a sua pele hein vai ficar engraçado você sendo mordido com a farda não vai dar certo né é que o Julião curte pra caramba é uma adicada né é uma adicada né eu vou comigo não tem problema não o Júlio adora isso você tente colocar a sua mão pro lado de fora dele tá porque se ele vier aqui morder muito próximo ele vai pode começar a esmagar os ossos às vezes são um pouco menores né então se você mão fechada não não você consegue passar a mão ah passar ou não tirar a mão isso deixa a mão exposta puxa aqui aí então mantém a mão fechada e vai apresentar essa parte do antebraço para o cachorro parece a cotoveleira do pacho olha o Júlio até que era seu amigo moleque vai 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 olha 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 vai 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 olha olha o Júlio velho não solta velho não solta não adianta você remorda você remorda mas ele não troca a mordida não ele só vai apundar a boca ele está apundando a boca ele não muda de novo ele só apunda a boca no mesmo ponto que ele entrou forte Júlio forte mesmo com a proteção você sente a pressão pressão no braço como se fosse um alicate apertando o Dave vai fazer soltar quer ver eu não sei se for o Júlio o Júlio o Júlio o Júlio também deu os tapão nele ali a mão pra fora Nossa senhora Pior, Júlio? Pior Não sei se foi o jeito que pegou Não, é que tá assentando o material também Meu Deus, cara Não, eles falaram que essa é a mordida mais forte Olha ele te segurando aqui, Júlio Olha, olha Olha, não sai, Júlio Não sai, se eu rodar aqui ele vai ficar pendurado Olha, segura Soltei Ô Júlio, cuidado com o rosto, Júlio Impressionante, velho Ele não troca a mordida Ele não vai no rosto do Júlio, não vai nem no gás Só no mesmo lugar O máximo que ele faz é abocanhar mais É que você vai pro braço pra defender, não vai ter jeito Claro, é exato, ele tá treinado pra isso Caraca, velho Agora troca pra mim o Dave Faz ele e o Júlio poder brincar com ele Puxa aí, Júlio Tá olhando pra isso aqui, ó Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô 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 Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô E aí, Júlio? E aí, Júlio? Não, isso tá só falta, cara Um dos melhores dias da sua vida, Júlio? Nossa, top demais, velho Essa a gente vai postar no Instagram Não Que isso, cara Quer tentar uma mordida, gente? Não, o Júlio já mostrou A gente desliga É, é, é Agora uma coisa importante Vamos mostrar como os cães são tratados aqui pelo batalhão Pra galera entender a preocupação e o carinho Pergunta, por exemplo, pro Bruno, pro Dave A relação que ele tem com esse cachorro Ou se ele não tem uma relação de amor com o cachorro Fumando com coisinhas pequenas, médias, até... Ô, Bruno É como um treinamento O relacionamento que você tem com ele é um relacionamento de amor ali É um relacionamento... É como se ele fosse o seu melhor amigo Sim Ele é É como se fosse não, ele é Eu vi pelo carinho que ele tem contigo Olha você, ele já fica aceso ali Então esse daqui, quando tiver 10 anos, já tem endereço garantido? Sim Já tá no nome já, Renato Já é dele, só tá na corporação Ele deu uma olhada pro lado ali e falou Ninguém vai falar nada Se não, manda atacar Valeu, irmão E aí, gostaram de ver um fisiculturista levando mordidas num cão de polícia? Escreva aí o que acharam E aí, gostaram de ver com o que é...